Bom pessoal, eu vou tentar aqui ser breve, mas vou tentar através da música que eu compôs agora à tarde, falar um pouco mais desse sentimento que a gente tá sentindo, esse misto de saudade, sentimento de dever cumprido, mas também com um pouco de tristeza que a gente vai deixar a passar essa fase, sempre que a gente começa a entrar em um período novo, a gente sempre sente muita dificuldade, por isso eu compôs essa música, espero que todos entendam, a minha voz não é melhor, mas vamos lá. Cada manhã que passamos juntos, cada bom dia especial, a amizade que nasceu é fruto de vários momentos sem igual, toda manhã nos encontramos, uma rotina natural, testes, trabalhos, provas, Enem, colap, piada, bulim, tem também. Hoje eu desejo boa sorte, muitas lembranças pra vocês, me marcaram muito durante esse tempo, se algum sentir saudade no primeiro mês, mas hoje vão seguir as suas vidas, ser um bom cursado, um bom profissional, acredito que um dia ainda vou ver, que eu sou de como empresário incapaz de jornal. Foi simples, ficou pequena, mas quero falar, falar desse amor que a gente acaba criando pelo outro e se sente medo de vontade. Mas nos momentos ruins a gente se esquece, se lembra apenas daqueles legais, mais três churrascos, isso tudo nos alegra, talvez ano que vem não tenhamos mais. Em 2013 já é faculdade, os vestibulares tiram nossa paz, uma coisa hoje eu garanto e me alegra, aluno Léo Davi se ingressa pelo paz. Hoje eu desejo boa sorte, muitas lembranças pra vocês, me marcaram muito durante esse tempo, já vou sentir saudade no primeiro mês, muitos hoje vão seguir as suas vidas, ser um compensado bom profissional, acredito que um dia ainda vou ver, que eu sou de como empresário incapaz de jornal. Espero que vocês gostem, que riam à vontade, foi uma ideia que eu tive, mas fiz aquilo que eu queria, tentei demonstrar aquilo que eu sinto, valeu pela oportunidade. Até uma próxima boa sorte pra vocês nessa vida. Até mais.